oi gente voltei vou fazer um bolo delicioso de tapioca com apenas três ingredientes que é tudo de bom separei as claras das gemas vou colocar aqui 200 gramas de leite condensado agora vou misturar bem aqui com o fuê misturei bem agora eu vou colocar duas xícaras de tapioca vou usar essa tapioca aqui tá gente ó fécula de mandioca que é a goma de tapioca seca vou colocar aos poucos vou usar duas xícaras vou colocando assim aos poucos e vou misturando misturei uma xícara agora vou colocar a outra xícara tá gente e olha só gente depois que coloca as duas xícaras de tapioca fica assim tá agora eu vou reservar e vou pegar as claras neve e vou bater bati por dois minutinhos na velocidade máxima fica assim tá gente agora vou colocar aqui as claras em neve aos poucos tá gente e vou misturando de leve vai sempre colocando aos poucos e dissolvendo tá gente olha só gente fica assim nesse ponto depois que coloca todas as claras em neve agora eu vou pegar aqui uma forma eu untei e polvilhei tá vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho para vocês verem a delícia que fica esse bolo já ficou prontinho apenas 30 minutos no forno vou pegar um pedaço para vocês verem a delícia que fica e olha só gente a gente fica delicioso ele fica ligado assim parecendo um bolo marshmallow olha só que delícia se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo